Música 8 milhões e meio de gaúchos voltam às urnas neste domingo. Só em Porto Alegre são 1 milhão e 100 mil eleitores. Neste segundo turno, além dos votos para governador e presidente, três municípios, Serro Grande, Cachoeirinha e Entre Rios do Sul, também escolhem os novos prefeitos, já que os eleitos em 2020 tiveram os mandatos cassados pela justiça eleitoral. Nós estamos agora no Colégio Bom Conselho, que é o segundo maior local de votação em Porto Alegre, com 9 mil e 600 eleitores. No primeiro turno, houve registros de filas demoradas. O movimento já é grande agora, mas a situação é tranquila, com pouca espera nas 27 sessões eleitorais. Lizelle Félix, TVE, Eleições 2022. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho